O MagTag é um produto altamente inovador, é um suporte magnético para óculos, para você não mais perder, quebrar ou arranhar seu óculos. É o primeiro suporte magnético para óculos do Brasil, a primeira embalagem intuitiva do mercado ótico brasileiro e o primeiro expositor interativo, que é uma forma que a gente atende ao fomento ao varejo, fazer o cliente entrar na ótica para comprar tanto o MagTag quanto outros produtos. Legenda Adriana Zanotto